Vou ter que ir até o mercado aqui, meus amigos, e aproveitar vou levar vocês juntamente comigo, beleza? Vamos seguir aqui a Avenida Governador Mário Cova Júnior, sentido Cibratel 1, beleza? Tamo junto e misturado, você tá doido? Muito obrigado, meus amigos, gratidão a todos vocês, muito obrigado mesmo! Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí! Estamos aqui nesse sabadão, dia 29 de 1 de 2022, um sábado de chuva, meus amigos, temperatura caindo, agora 23 graus, marzão bem agitado, bem mexido, avançando um pouco, conforme as notícias que eu acompanhei, né? Segundo informações, Santos tava em alerta de ressaca, né? E quando acontece esse tipo de coisa, o mar fica revolto aí, meio mexido no litoral inteiro, né? E aqui a gente pode ver que ele subiu bastante, chegou aqui próximo ao quiosque, mas como eu estava trabalhando, não consegui registrar, agora por volta de 14 horas, meus amigos, mais ou menos, e a gente aqui registrando um pouquinho pra vocês, aqui no Baureano, Califórnia. Quero ver se eu consigo andar um pouquinho com vocês aqui, meus amigos, pra gente registrar, já que eu ia fazer uma live e, infelizmente, assim, não tem como, o tempo não tá ajudando também, não vai ficar legal. Então a gente vai fazer um videozinho aqui, pelo menos pra vocês ficarem por dentro, como que está o nosso sábado aqui, né? Movimentação. Essa nossa linda cidade chamada Itanhaém. Você tá doido, meus amigos? Dá uma olhada lá no mar. A marzão das grandes, meus amigos, uma atrás da outra. E pior que ainda tem pessoas que arriscam ficar na praia, meus amigos. Perigo até, né? Relâmpagos, raios. Meu Deus do céu. O marzão bem agitado, onda grande lá no fundo, meus amigos. E a garoinha começando novamente. Chove e para. Sábado inteiro, assim, meus amigos. Segundo previsão, amanhã vai ser da mesma forma. Então é isso aí. Agradecer de coração a todos os membros do canal, que ajudam, sempre tá apoiando, dando aquela força aí pro canal. Muito obrigado. Obrigado a todos os inscritos, aqueles que não são inscritos também, mas que acompanham nossos vídeos. Muito obrigado, meus amigos. Pedir pra quem não for inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha. Beleza? Dessa forma você estará ajudando positivamente o nosso canal, incentivando a gente a fazer mais vídeos pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Bora dar uma voltinha rapidamente aqui com vocês esse sábado. Pra vocês acompanharem juntamente comigo. Isso aí, amigos. Gratidão a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, sempre incentivando, dando aquela força mesmo. Muito obrigado a todos os membros. Nossa Senhora, chegando novos membros no canal, seja bem-vindo, muito obrigado, tá? A gente vai fazer um projeto bacana. Em breve, vídeos exclusivos pra membro. Vídeo bacana mesmo. Live também, pode ter certeza. Então, agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado a todos os inscritos também. E quem puder se tornar membro, ficarei muito agradecido. Dessa forma você ajuda positivamente o nosso canal, meus amigos. Beleza? É isso aí. Sempre apoiando e motivando a gente a fazer novos vídeos pra vocês. Tamo junto e misturado. Cê tá doido? Vamos dar uma voltinha aqui, meus amigos. É, como vocês podem ver, o tempo totalmente fechado, meus amigos. Desde ontem, aquela chuva bacana. Veio pra refrescar um pouquinho nosso litoral sul. Depois de uns dois, três fins de semana bem quente. Semana chegou a bater 35 graus. Sensação térmica de 41, meus amigos. Nossa Senhora. Tava quente demais, viu? Mas já tava prevendo uma chuva, né? Porque tava um mormaço muito grande. E conforme eu gravei, né? Foi ontem, antes de ontem, né? A mudança do tempo. Temporalzão que caiu aqui no nosso litoral sul. Aí depois disso, não parou mais. A chuvinha, uma garoa. E a temperatura bem agradável. Aí a gente chegando agora aqui no Bopiranga. Ali na frente, praia dos pinheirinhos. Como vocês podem ver, tem alguns carros, né? Acredito que bastante pessoas desceram, mas... Estão meio resguardadas em casa, né? Ou na pousadinha. Junto com a família. Curtindo e aproveitando aí esse dia maravilhoso também. Apesar de não ter sol, mas muito bom também. Tava precisando de uma chuvinha pra refrescar um pouco, meus amigos. Nossa Senhora. Aquela chuva de verão, né? O tempo que virou, mas pra ter certeza que pra semana aí já tem novidade. Tava vendo aqui, a previsão é de melhorar o tempo aí a partir de terça-feira, quarta. Vamos acompanhar aí, tá mostrando pra vocês, meus amigos. E agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho. Vamos entrar aqui pelo estacionamento da Praia dos Pinheirinhos, meus amigos. Vamos andar aqui, né? Aproveitar que eu tenho aqui no mercado ali na frente. Lá na tacadão. E a gente vai registrando aqui. Ó, como vocês podem ver, alguns carros parados, né? Isso aqui no dia normal, com solzinho, é lotado, meus amigos. Não tem nem na onde parar. É difícil de você encontrar uma vaga aqui. Fica bastante gente aproveitando aí os quiostes aqui. Tem bastante variedade também. Muitos trazem aqui uma redinha. Acaba estendendo a rede. Fica tranquilo. Curtindo aí com a família. Alguns trazem também uma churrasqueirinha. Aquilo lá é um lugar público, né, meus amigos? É bacana. Cada um curte da sua forma, do seu jeito, na sua simplicidade. E é mó barato. Eu gosto demais. Passo aqui sempre cheio. Fico feliz porque, de alguma forma, o pessoal tá aproveitando. Tá curtindo ali, né? Com a sua família ou, às vezes, o casalzinho. Isso que é bacana. Então é isso aí. Praia dos Pinheirinhos aqui no Bopiranga, meus amigos. Vários vídeos no canal aí que eu fiz aqui já. Uma praia bem legal também. Beleza? Bora andar mais um pouquinho. Vem comigo! É agora chegando aqui no Grandespe e Balneário Tupi. Umas praias também bem frequentadas aqui, bem conhecidas, né? Durante a temporada, os finais de semana aí prolongados. Fica bem cheia também, meus amigos. É da mesma forma da Praia dos Pinheirinhos. Difícil você arrumar um lugar pra você poder parar. Pessoal, vem com força mesmo. Nossa, tem bastante gente pra analisar, apesar do tempo, né? O quiosque Vida Boa, o quiosque Farol. Ali na frente tem o quiosque do nosso amigo também, o quiosque Paraíso. O quiosque muito bacana aí, que a gente sempre indica. A gente dando uma voltinha aqui na Avenida Governador Maricova Júnior, Itanhaém, litoral sul de São Paulo. É, e a gente dando uma voltinha aqui na Orla da Praia de Itanhaém. Avenida Governador Maricova Júnior, litoral sul de São Paulo, Brasil. Ziu, 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 ziu. Falando Brasil, meus amigos, porque tem bastante pessoas aí que estão acompanhando o nosso canal aqui fora do Brasil. Mandar um abraço aí a todos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Grande abraço, meus amigos. Grande abraço mesmo a todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui. Simples trabalho feito em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Muito obrigado mesmo. Gratidão a todos vocês, meus amigos. E a chuva não para. A chuvinha bacana aí que veio daquela mudança de tempo e aquela refrescada também aqui no litoral sul, meus amigos. Estava precisando, né? Acredito que em vários lugares aí. Eu sempre digo a todos, né? A chuva é necessária, né? Mas infelizmente, às vezes quando chove muito, tem lugares aí que acabam sendo prejudicados, né? Muitas pessoas acabam passando aí alguns problemas, apuros aí, né, meus amigos? Infelizmente, tem lugar que alaga. Então, é... Tem esse lado ruim, mas é necessário, né? É a natureza, né, meus amigos? É isso que às vezes eu peço para as pessoas. A gente tem que agradecer e entender. Ah, estava programado para vir para o litoral, mas não deu certo, começou a chover. Mas para ter certeza que vai ter o seu dia. Vai ter o seu momento. E agradecendo a cada dia. Gratidão por cada dia de vida, né? Pela saúde, pelos amigos, pelo trabalho. É isso aí. A gratidão é enorme. A gente aqui chegando em Cibratel 1 agora, meus amigos. Já estamos próximos. Está meio nublado, o tempo fechado, como vocês podem ver. Nossa, que mudança de tempo, viu? Semana agora estava aquele sol, aquele calor, o mormaço e de repente... É inexplicável, né? A natureza é inexplicável. O mar mesmo bem agitado. Vamos ver se eu consigo parar ali na frente e registrar mais um pouquinho. O mar está bem agitado. As ondas grandes lá no fundo. Avançando aos poucos. E a gente acompanhando e registrando para vocês. Olha o marzão lá. Puxa, o mar é bem agitado mesmo. Está chegando em Cibratel 1 agora. Vamos ver se a gente para um pouquinho ali na frente. Para finalizar o vídeo com chave de ouro. Agradecendo a você que chegou até agora no vídeo. Acompanhou até agora. Muito obrigado, viu, meus amigos. A gratidão é enorme mesmo. Muito obrigado. Vamos ver se eu consigo um lugarzinho para parar ali. Vamos ver se a gente está um pouquinho nesse lindo mar. E como sempre digo, né? A polícia militar fazendo a segurança aí do litoral. Marcando presença. Parabéns a todos os policiais militares aí da corporação. Tirar o chapéu mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo, meus amigos. É isso aí. Trazendo segurança para a população aí, para os visitantes, para os turistas, né? Para todos que estão frequentando aqui a nossa linda cidade chamada Itanhaém. Litoral Sul de São Paulo, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. É aquilo lá, meus amigos. Já que está chovendo, a gente vai gravando andando de carro. Fazer um videozinho, pelo menos, para vocês acompanharem as novidades. Ver como está o tempo, a movimentação. Aquelas pessoas que queriam vir e de repente não veio. Às vezes pensam, ó, vale, ainda bem que eu não fui, né? Sempre tem esse pensamento. Mas quem descer vai aproveitar do jeito que está. Independente da situação, do tempo, se está chovendo ou não, né? Bastante barraquinha na praia, eu vi ali atrás. Aquelas tendas, né? Algumas mesas, cadeiras. Quem pode, aproveita. Independente do tempo, né, meus amigos? Importante é aproveitar o tempo que você tem de lazer para poder recarregar um pouquinho a bateria, né? Revigorar as energias. Isso aí que é importante. A gente chega lá, aqui na frente está mais movimentado, hein? Vamos ver se a gente paga, só para registrar um pouquinho. Maravilha, que bonita. Maravilhão bem agitado, bem mexido, como vocês podem ver. Está bem avançado também, meus amigos. Uma pequena faixa de areia só. Vamos acompanhar e se, de repente, ele vai avançar mais. A gente vai estar registrando e postando para vocês. É bastante carro parado até, viu? Isso aí. Deixa o nosso amigo sair. Vamos ver se eu paro aqui na frente e registrar um pouquinho para vocês aqui. Vamos ver como está essa praia linda e maravilhosa aqui de Itanhaém. Cibratel 1. Praia bem conhecida aí, meus amigos. Praia que... Praia top, na verdade. Vale a pena conhecer. Para aqui, meus amigos. É isso aí, amigos. Chegamos aqui em Cibratel 1. Vamos registrar um pouquinho para vocês da praia aqui. Esse nosso lindo mar que está meio agitado, meio nervoso hoje, meus amigos. As ondas grandes lá no fundo, bem mexido. Avançou bastante. Vocês vão ver como está avançado, meus amigos. Vamos chegar até ali, próxima água. Aqui uma praia, uma das mais movimentadas aqui de Itanhaém. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Quem acompanha os vídeos também já viu ela bem cheia, bem lotada. A ponto de não ter nem cadeira pra você sentar mais. Mas olha a pena. Um lugar bacana mesmo. Olha, saiu começando a chover, meus amigos. Nossa Senhora. Tinha dado uma paradinha. Vamos gravar agora, né? Começou a chover de novo. Mas vamos rapidamente aqui. Agradecendo já, desde já, a todos os membros. Muito obrigado a todos os membros que estão apoiando o nosso trabalho. Incentivando os novos membros que estão chegando. Gratidão a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Agradecer também a todos os inscritos, né? Aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos também. Sempre curtindo, deixando aquele like. Alguns compartilhando. Muito obrigado mesmo. Quando você compartilha, você faz com que o vídeo chegue mais longe, né, meus amigos? Chegue mais pessoas. Mais pessoas assistem. Consequentemente, algumas acabam se inscrevendo. Então, muito obrigado mesmo. E é isso aí. Vamos aqui, ó. Registrar um pouquinho pra vocês. Enquanto não começa a chover mais forte. Bastante mesa e cadeira. Até, né, pelo dia. Chovendo toda hora. Mudança de tempo. Bem, bem grande mesmo, meus amigos. Nossa Senhora. E olha o Marzão aí, como que tá. Você tá doido. Tá meio nervoso. Tá meio bravo. E a galera aproveitando, né, meus amigos? Isso aí que é legal, né? O pessoal tá nem aí, não. Quer saber? Não tem muita gente, mas... Aqui do lado mesmo tem um pessoalzinho, ó. Ali na frente, nossos amigos guarda-vidas. Grande abraço a todos aí também. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Alancena012, aí. Infelizmente, furtaram a moto dele também. Tá sem o seu equipamento de trabalho. O motinho que ele ia trabalhar todo dia. Pra proteger a vida dos banhistas, das pessoas que estão aproveitando a praia, né? Infelizmente, é complicado, né? Mas isso acontece em todos os lugares, né? E peço que Deus abençoe ele também. Então é isso aí, meu amigo Alancena012. Torcendo por você, meu amigo. Deus abençoe e você possa achar sua moto aí. Essa é a ferramenta de trabalho. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Silvestre Droney também. Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe você e sua família também. Excelente trabalho que você faz aí. Você tá doido. E a maré subindo, meus amigos, olha. Como que pode? Já tá chegando aqui, ó. Vocês podem ver, ela chegou até aqui em cima, meu amigo. Tudo molhado, ó. Não é pela chuva. É que ela tá avançando e recuando. Mudança do tempo também drástica. Nossa Senhora. Bom demais, meus amigos, ó. Então é isso aí. Com essas imagens maravilhosas, agradecer a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado, meus amigos. Gratidão a todos vocês. Obrigado aos membros. Sempre lembrando dos membros. Nossa Senhora. Vocês que estão dando aquela força mesmo. Muito obrigado, tá? Também a todos os inscritos. Aqueles que não são inscritos. Mas que sempre estão assistindo nossos vídeos. Muito obrigado, meus amigos. Agradecer de coração a todos vocês. Desejar um excelente final de semana. Abençoado, iluminado. Com muita graça e paz. Você tá doido. Olha a galera brincando aí, meus amigos. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Sabe por quê? Porque eu fui. E até o próximo vídeo.